Já tá de chavado o bagulho, ou então joga na seda Pula, corre, picha o muro, que é pau no cu do sistema Mais um poema escrito, mas querem me pôr na algema Vivemos em um conflito, iluminati tá no esquema A TV iludindo a multidão, tão tampando seus olhos Ainda existe escravidão, e os patrões apoiam Eu quase gorfo na mesa, que mundo é esse? Afinal, onde madames são obesas, criticar gordura é surreal Na quebrada é sinal de chiqueza, seja limpo nessa jogada Vai ser verídico a cena, depois da longa jornada Tem em cima do jornal, mendigos embaixo da escada De olhar da depressão, não tá na primeira página Trágico essa sessão, tático batendo nos irmão Dando um rolê de carrinho, mas peidão Quando é ladrão, bandido se pá Mas é a cena, são atores da realidade Correm mais do que depressa, que eles tão cheio de maldade Giradores sem piedade, por vá É a busca deles na cidade Entre vielas escuras da malandragem São heróis pra sociedade Somente pra eles, mas eles mentem pra você Somente pra eles, mas eles mentem pra você Somente pra aqueles que focam na TV Somente pra aqueles que focam na TV Somente pra eles, mas eles mentem pra você Ah, e eles mentem, truta Fé 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 Fé